Música Bom galera, agora a gente vai andar na Kinko Nova moto aí, nova scooter do mercado pra concorrer com a Citycon Vamos ver qual é que é, né Pode subir Vamos ver qual é que é Oi? Ele abre aqui? Não, não Esse aqui, ó Põe o pé, põe o pé Tá vendo, ó, o pé dela, ó Tem que ficar aqui, ó Tá gostoso? Pé Põe mais pra trás Põe mais pra frente agora Acha o seu ponto certo aqui, ó Não, ele vai ficar sempre assim Ele quando colocar o pé, ó Você tem um espaço, tá? Mas aqui, ó, quando você põe o pé aqui também fica curto Mas não dá pra colocar o pé É igual a Citycon também, é Mas... Põe o pé lá Não dá Não vai, ó, vai doer aqui, ó É, dói aí Bom, vamos lá Tá gravando? Tô gravando, tá gravando, tá filmando Tá bom, então boa volta pra você, galera Se quiser amanhã, segunda-feira Feriado, primeiro de maio Vem aqui pra andar na skin Um abraço Esse é o Coda, galera Vambora Bom, a moto é forte A moto é bem forte Ela é 300 cilindradas, entendeu, pessoal? E é o seguinte Parece que custa 20 mil reais Ela veio pra concorrer com a Citycon Posição de pilotagem É melhor do que a Citycon Porém, ela parece ser uma cadeira ainda Ela tem mais conforto Obviamente, ela tem mais conforto Mas, ainda assim, ela Não é que nem uma Uma N-Max Que você consegue esticar o pé Tá vendo aqui, ó Você não consegue pôr o pé aqui Aqui você fica parecendo um sapo Sacou? Entendeu? Mas ela é uma moto gostosa Uma moto massinha Eu vou dar uma esticadinha aqui, ó Ó, ó Ela é bem Ela é bem forte, entendeu? Vou testar o ABS aqui Deixa eu ver se tem alguém atrás Vou testar o ABS, hein Ó Freou bem Isso de trás, tá? O da frente Não vou nem testar Porque o da frente é muito violento Ela veio pra concorrer com a Citycon E você já viu que o diferencial dela é o ABS Moto com ABS É a tendência do mercado Pra scooter, então Nem se fala por quê A galera tá deixando De comprar essas motos De marcha, de câmbio Pra ir pra uma scooter Por quê? Seguro mais barato Praticidade Tem mais conforto Ela custo-benefício É econômica também pra caramba Então O que a galera tem procurado São scooters no mercado Tá crescendo muito E agora Mais os diferenciais Que vem Pra gente consumidor Pra nós consumidores É bom Vir essas marcas diferentes Essa aqui é a Kinko Ela Quem vai trazer essa moto Quem tá representando ela Que é a Suzuki Ela vai ser a revendedora Dessa moto Então pra nós consumidores É bom Pelo fato de que Vem a concorrência Com melhores opções Com melhores Opcionais Então você põe E pega uma moto dessa E coloca Você coloca um ABS Você já vê que vai ganhar Disparado A Citycom Ela custa 18,900 Eu tive uma Posso estar falando que Essa aqui é bem melhor Porém ela não é Não chega a ser uma moto De muito conforto A perna não estica muito Mas ela é muito forte Eu senti que ela é mais A esticada que eu dei aqui Ela é mais forte Do que a A Citycom Certo E ela é bem bonita Olha ó O painel Não tem comparação Ela é mil Digamos que ela é mil reais Mais cara Mas vamos dizer que Os mil reais valem Em comparação com a Citycom Citycom é pé de boi Aqui em cima O guidãozão aqui em cima Então essa aqui é gostosa Vou dar mais uma esticada aqui Entendeu? Ó Ela é uma moto bem mais forte Galera Não tem comparação mesmo Ó Ela é mais segura Do que a Citycom A Citycom Ela não é tão segura Quanto essa Mas ela é bem segura Essa aqui tá gostosa Tem um porta-luvinho aqui A Citycom já tem um porta-luvinho Que aqui precisa de chave Já é um pouco ruim Eu vou tentar fazer um vídeo dela De fora Que a galera tá mó fila Pra andar nela E... E é isso hein galera Curti pra caramba Na minha opinião Ela ainda serve pra segunda moto Tá Pra você ter né Uma segunda moto Seria essa Não é pra uma moto Pra ficar dia a dia No trânsito Porque são motos maiores né Não tem tanta agilidade Mobilidade Que uma APSX Uma NMAX Entendeu? Mas eu gostei da moto hein galera Gostei muito da moto Muito mesmo A aceleração dela é forte Olha só Você sente o motorzão Respondendo Segura aí Peppa A APS Já acionou Já tá funcionando Eu uso de trás Até porque o da frente Ele dá um tranco muito forte Então você usa Vou usar Já começa a chicotear Pra frear Entendeu? Pra segurar a moto Gostei hein cara Ó E ela é gostosinha Consegue dar uma Consegue dar É se bem que ela é gostosa Bem mais confortável Do que a Certicom Até pra trânsito Até para o trânsito Vou fazer um vídeo com ela agora Vou fazer um vídeo com ela agora Só pra vocês verem Vai guardar Vai levar pra caramba Vai com dinheiro Ó Onde fica a chave dela Ó Vai ter só a moto aí ó Ela tem o mesmo espaço Da Da A moto é bonita Muito bonita Daqui a pouco a gente mostra melhor Tem que ver a senha que é cara É uma moto bonita Entendeu? Uma moto muito bonita Mesmo Mecânica Parece ser bem alinhadinha Tem bom acabamento A moto Conjunto óptico de farol Conjunto óptico de farol Olha galera A gente vem andando na garupa agora Pra ver qual é que é Lud Pelo amor de Deus 160 não passa hein Lud Cara eu vou fazer alguns testes Ó aqui não tem onde segurar Não tem onde segurar que nem a outra Já não gostei do pedal Pedal não é legal Pra quem tá atrás Tchau pessoal Se eu não ver mais vocês Eu adoro todos vocês É um prazer É um prazer Modo Lud Modo Lud Isso é sério Modo Lud Modo Fernandes Cuidado Isso é meu primo Não tem busão Calma No amor de Deus Fala que eu amo minha esposa Tá se eu morrer Não vai morrer não Fala que eu amo minha esposa O Lud tá andando no rosto certinho Não fica na minha cola Calma o ônibus Por isso eu tô falando sério Vai Lud Pode ir Já sai mais tempo Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Na garupa Da Da vírgula chamada Downtown Um testadinho Garupa A primeira pessoa que a mulher teve Foi a função do pedal O pedal É o pé que se juntou Não 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 E é confortável Não dá pra descansar E ela tem razão Eu tô lá atrás Ó o meu amigo Luciano Tá testando a moto também Segurou Você usou os dois freios? Que bonito hein Seus dois freios A moto segura bem mesmo cara É freio ABS é outro nível né pessoal A galera a GTI aí 300 também Ela é estilo SH E vou mandando ela daqui a pouquinho também E aí tá gostando da moto? Boa moto boa Freio bom Não é uma PCX Você andou na SH? Você andou na SH? Não Ainda não Não? Porque aí era bom você ter uma noção É Tem uma SH aí Tem? Tem Tem uma mulher Tem uma mulher É bonita A moto é bonita cara Eu achei ela bonita Eu achei bem bonita Eu achei bem bonita Não é feia cara Tudo bem que eu não teria essa cor Mas eu gostei muito ó A roda brilhante ó É ó Brito brilhante É a cor eu não gostei Só mudaria ali né ó Essa parte aqui Colocar um grafite Legal gostei O banco é confortável É bom Não precisaria me encher Não é igual o da PCX Não é não Tchau 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 Tchau